Música Voltamos com o programa David Orlin, hoje direto da padaria e confeitaria Pedrotti no centro de Arroio do Meio Com o prefeito releito Sidney Eckert, um homem que está fazendo história e construindo, tornando a cidade de Arroio do Meio Uma cidade melhor para se morar, uma cidade em crescimento, em desenvolvimento, tanto na área de geração de empregos como na área de educação Nesse segundo momento, eu gostaria, prefeito, de conhecer um pouco mais o homem por trás do cargo público, por trás do dinamismo político Como é que foi essa sua história de entrar na política e governar Arroio do Meio? Olha, começou nos bancos escolares ainda, no período que estudava no Colégio São Miguel, hoje Colégio Bom Jesus Tinha uma irmã Rosa, que ela, isso foi no período de 77, 78, no período pré-anistia Que ela falava muito na importância da democratização do país e na volta de exilados políticos para o país Que tornaria um país aberto, um país melhor A partir daquele momento, com um jovem de 13, 14 anos, a leitura principal nas páginas do jornal era a questão dos esportes E a partir daquele momento, a gente começou a ler também sobre política e economia E isto, durante mais 13, 14 anos, foi amadurecendo dentro da pessoa, dentro do Sidney E lá com os 27 anos de idade, quando a gente foi convidado pela primeira vez, foi lá em 1992 A concorrer a um cargo público, a gente aceitou esse desafio Mas até ali, a gente já tinha um trabalho comunitário bastante intenso A gente participava da vida comunitária com muita intensidade E na primeira oportunidade, a gente teve a felicidade de se eleger vereador E aí sim, se construiu todo um trabalho comunitário dentro do município da Rede Meio Dentro das nossas comunidades, um trabalho muito próximo das pessoas Que proporcionou as condições a partir de 2004 Quando se fez praticamente 7% dos votos do município como vereador Começou a se acreditar a poder, a buscar o cargo de prefeito em 2008 O homem Sidney, quando eleito prefeito Qual foi o sentimento, o que que passa na mente de uma pessoa Quando é eleita prefeito em uma cidade em que tu tens toda uma história? Olha, da minha parte, a gente vem de uma família muito pobre De uma família de sem terra Pessoas que tiveram que sair do interior Porque lá não tinha as condições para sustentar a família Alguém que com 11 anos de idade teve que começar a trabalhar Num bar, num bolicho, num armazém E com 17 anos foi para uma indústria, para uma fábrica de balas Serviu o quartel Voltou, começou a trabalhar no balcão de uma farmácia Ganhando o salário mínimo E depois de 60 dias, o salário mínimo mais 10% E a partir daquele momento se decidiu que era importante se sacrificar E fazer uma faculdade na Univates de administração E a partir disso as portas dentro da empresa que eu trabalhava começaram a se abrir E também a pessoa, a pessoa Sidney, como estudante, como ser humano Ele foi ampliando os horizontes e melhorando Então evidentemente, a partir do momento que você assume a prefeitura Tudo isso passa na sua cabeça Quanto as outras pessoas que tiveram oportunidades muito melhores E não conseguiram chegar até esse momento Então é um desafio É o gosto da vitória muito grande É um orgulho pessoal muito grande Por tudo aquilo que o papai, a mamãe Deixaram como base De família, como base de ser humano E a partir desse momento O grande desafio então De realmente administrar o município E cuidar do município Mas como eu já vinha fazendo há 20 anos 20 anos não, mas Até 2008 eram 16 anos Fazendo parte da vida pública do município Como vereador, como chefe de gabinete Evidente que a gente já tinha uma boa bagagem Uma boa experiência E isso fez com que a gente pudesse Realizar um bom trabalho dentro desses quatro anos Quatro anos se passaram O que o prefeito Sidney Não faria hoje Ou não fará no próximo governo Eu tenho Alguns lemas Algumas mensagens que a gente tem de vida Uma delas De não se arrepender daquilo que fez Mas ao contrário Acho que a preocupação da pessoa É deixar de fazer alguma coisa E aí sim se arrepender posteriormente Então essa é uma questão que eu nunca tive Acho que as atitudes Aquilo que a gente fez dentro dos quatro anos Elas sempre foram muito bem pensadas Elas foram muito bem planejadas E não posso dizer hoje Que tem alguma coisa que a gente fez E não deveria ter feito Já a questão dos próximos quatro anos Inverter um pouco esta lógica dos últimos anos Onde o município de Arroio do Meio Vinha trabalhando com muita ênfase E até no noticiário regional Essa questão de ser um destaque Na questão econômica Um destaque de trazer empresas De geração de rendas Acho que isso sim Ela é importante Isso o município conquistou Esse município tem Mas o que nós temos que cuidar Hoje eu já tinha falado no primeiro bloco É cuidar das pessoas que aqui vivem De terem um bem estar De viver bem como família De se sentirem bem aqui em Arroio do Meio Acho que é esta harmonia Que é o grande desafio É a grande responsabilidade De construir nos próximos quatro anos Por que Sidney resolveu Buscar a reeleição A motivação era Da ênfase Ao bem estar Das pessoas de Arroio do Meio Como falas Este era um dos principais motivos Saber que o teu projeto Que o teu grupo de governo Estava indo num caminho Que tu acreditavas Que era o certo E que a população também Considerou o certo A minha vida pública A minha vida política Ela é construída Em cima de um trabalho Junto com as comunidades Dentro do primeiro projeto Dos primeiros quatro anos A gente fez reuniões comunitárias Em todas as localidades Em todos os bairros Comunidades com dez famílias E comunidades com mil pessoas morando Todas elas A gente foi lá Conversou Fez diálogo Durante os quatro anos Então com esta imagem Com esta percepção Do município Como um todo Evidente Que ela te dá Muito mais clareza Daquilo que é importante Para os próximos quatro anos E a gente Dentro do nosso grupo Dentro das pessoas Que trabalham conosco Dentro das lideranças Do município Que nos apoiam Porque Não adianta Você ser prefeito De si mesmo Isso não tem sentido Mas o que vale a pena A gente poder ser O gestor do município Poder ser o prefeito Do município Com o apoio das entidades Com as lideranças Do município Que confiam Que você No caso eu Hoje Prefeito Possa ser Aquela pessoa Realmente De trazer Os melhores resultados Nos próximos quatro anos Para a comunidade E este Foi o sentimento Que a gente tinha Porque em uma pesquisa Feita no mês de julho Nos dava que 83% da população Dizia que a Aroidumei Estava no rumo certo Então em cima Deste projeto Que nós trabalhamos Estamos trabalhando Para dar prosseguimento Nos próximos quatro anos Como o Cisnei Como o prefeito Está vendo Este momento político Brasileiro Onde vivemos Épocas de muitas cobranças De muitas denúncias De muitas responsabilidades Como sente Este processo E este momento Sempre É importante Lembrar Que nós Somos Um jovem Na parte Da democracia Temos aí Trinta anos De história Democrática No país Muitas vezes Ficamos nós Entre nós Comunidade Imprensa Pessoas Nos cobrando Um processo Democrático De outros países Que tem Dois mil anos Três mil anos De uma democracia Instalada A nossa não Nós já tivemos Somos um país Jovem ainda E temos Diversas vezes O processo Democrático Ele foi quebrado Através das ditaduras E outras formas De política E hoje Estamos aí Num processo De trinta anos Então Alguém Com trinta anos De idade Uma pessoa Com trinta anos De idade Ela está Numa fase De aprendizado Assim também Está a democracia Do país Então é evidente Que muitas coisas Que acontecem A questão Do crescimento Do paraíso Do desenvolvimento Da questão Das denúncias Na questão Da elaboração Das leis Muitas coisas Ainda Nós temos Que melhorar Mas isto Cada coisa Acontece Ao seu tempo E temos Que valorizar E agradecer Por vivermos Num país Democrático De liberdade De expressão Onde as pessoas Podem falar Aquilo que pensam Graças a Deus Isto vem acontecendo Então muitas pessoas Levam tudo Para o lado negativo Criticam Acham ruim Mas temos Que agradecer Por podermos Viver numa democracia E lembrar sempre Que é uma democracia De apenas Trinta anos Perfeito Quero lhe agradecer Sabe as palavras Muito bom Entrevistar E desejo Todo sucesso Para o município De Arroio do Meio O município Pode contar Com a televisão E com o jornal Informativo Para o que precisar Para divulgar Todos os trabalhos E os desafios O nosso programa Vai ao ar Na quarta-feira Dia 19 Às 19 horas E você vai poder Olhar inclusive No jornal Informativo Na página 4 Variedades A chamada A foto Do prefeito Para que você Fique mais Interessado E olhe melhor Para tudo aquilo Que está acontecendo No Vale E agora em especial Com Arroio do Meio Com o prefeito Sidney Ecker Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade E sempre que precisar A gente vai estar À disposição Obrigado E até o próximo Bem-vindo a melhor noite Da região Espaço climatizado Pub Camarotes Pista eletrônica Embalada Pelo melhor Da House Music Café Virtual A casa noturna Mais badalada Da região Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação moral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato. No Centro Clínico de Estrela. Sala 303. Tenho olhos, tenho braços, tenho pernas. Sobre elas conheci o mar de Bering, subi o Himalaia, toquei na Terra Santa, me apaixonei em Bora Bora. O que sempre me faltou foram asas. E agora eu as tenho. Venha para Happy Travel, a agência de viagens que te dá asas de verdade.